Eu parei um pouquinho aqui na mata pra espiar essa vista bonita A varedinha que eu tenho pra andar aqui é essa E faz tempo que eu ando nela, ó Mas eu fui presenteado aqui com uma lição de vida Deixa eu chegar pertinho aqui Não sei se vai dar pra pegar legal aí no vídeo Mas essa arvorezinha aqui, ó Ela é cheia de espinho, cheia de espinho Até nas folhas tem espinho Deixa eu ver se vai dar pra pegar Eu não sei se vai dar, cara, mas tem É muito espinho E olha onde esse bobinho fez a casa dele Cara, se uma cobra tentar subir pra comer os filhotes desse passarinho Não vai dar legal pra ela O que eu aprendo aqui? Esse presente da natureza Que a minha casa espiritual Eu tenho que construir naquele que me dá segurança Não precisa eu falar quem é Você já entendeu tudo Que presente, cara Que presente Que vista linda Isso faz o meu dia ficar muito melhor Isso faz o meu dia ficar